Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Marlos do canal Descomplicando a Climatização e hoje a gente vai falar de fluidos refrigerantes ou Retrofit ou R32 vs 410A. Bora, o vídeo vai ser muito bacana, espero que você goste. E antes de tudo, já deu o like aí, já comentou no canal, já se inscreveu? Cara, corre ali, aqui embaixo, dá o like, se inscreve para receber novidades dos nossos conteúdos aqui no nosso canal. Beleza? Bora lá! Gente, vamos falar um pouquinho sobre fluido R32. E para isso, eu trouxe uma colinha, lógico, né, porque, cara, não é a minha especialidade falar de fluido refrigerante. Mas, para eu mostrar isso para vocês aqui no meu equipamento, eu vou ler e passar alguns conceitos do que é realmente o R32, da onde ele veio, quanto tempo já está no mercado e por que ele vem sendo mais utilizado e sendo feito para substituição de fluidos de equipamentos com o fluido R410A, tá? E nós vamos fazer, essa pequena leitura é rápida, eu vou explicar um pouquinho, tá? E aí nós vamos para a prática, que eu estou com uma máquina aqui em vácuo, uma Fujitsu, estou com duas Fujitsu aqui, uma ao lado da outra. Então eu tenho uma Fujitsu no R410A e a gente vai botar uma Fujitsu com R32 e a gente vai ver a eficiência e como funciona cada equipamento. Beleza? Mas antes eu vou passar um pouquinho para vocês sobre o que é o fluido R32. Vamos lá? Eu vou fazer uma leitura rápida, tá, pessoal? E a gente vai explicar, tá? Entenda quais são os benefícios em utilizar o gás R32. Embora não seja uma recente novidade, já que os produtos japoneses utilizam-no desde 2012. Então olha só, desde 2012, cara, o R32 está no mercado em produtos japoneses, tá? O R32 está cada vez mais inserido no mercado. Isso ocorre por conta de sua versatilidade e aspectos positivos do seu uso. Entre eles, podemos destacar de cara o equilíbrio oferecido entre os cuidados ambiental e a eficiência necessária para um bom funcionamento dos aparelhos. Assim, o R32, para sistemas de ar-condicionado, tem tudo para gerar uma nova maneira de utilizar o aparelho, sem prejudicar a natureza. Além disso, impacta positivamente na saúde de quem frequente essas áreas climatizadas. Confira abaixo tudo o que você precisa saber a respeito do fluido R32. O que é o gás R32? O gás tem um nome diferente, tecnicamente, HFC-32. Popularmente ficou como o gás R32. Se trata de um fluido refrigerante que opera de maneira equilibrada para não agredir o meio ambiente no processo. Ou seja, no que tange um produto de bom custo-benefício, focado em climatizar os ambientes com segurança, seja para condicionadores ou mesmo para um sopro de ar quente nos dias frios. Este tem sido um dos pontos mais considerados pela grande empresa ao redor do mundo. O R32 substitui qualquer gás. Interessante, pessoal. No geral, a expectativa é de que ele substitua especialmente o gás R410A, que é um produto mais ecologicamente até então. Ainda assim, o mercado é consumidor e tem boas alternativas para manterem seus ar-condicionados em funcionamento sem que, com isso, perca-se em eficiência ou consumo energético. Quais são as diferenças do R410A? Com base no que discutimos até aqui, dá para ter uma ideia que o R32 pode ser um produto que vai mudar de vez a maneira com qual o mercado lida com os gás refrigerantes. Para tanto, vale a pena dar uma olhadinha de perto no que se diferencia um do outro. Desta maneira, você toma a sua decisão com base em informações precisas e completas. Veja só algumas diferenças entre o R32 e o R410A. O R410A ainda é um gás refrigerante mais popular usado no mercado. O gás R32, diferentemente do R410A, é 100% puro, com facilidades amplas de reciclagem e reutilização. O próprio R410A é composto pela mistura de dois gases. Então, o R410A tem a mistura de dois gases. Olha só. O R32 e também o R125. Então, o R410A é uma mistura do R32 em 50% R32 e 50% R25. A eficiência energética do gás R32 é maior do que a verificada no gás R410A, utilizando menos volume refrigerante por kW. Ou seja, eu vou utilizar menos quantidade de fluido para gerar a mesma capacidade frigorífica do R410. A tubulação frigorífica de aparelhos com gás R32 pode ser menor, já que a sua capacidade volumétrica é menor do que se encontra no R410A. Ou seja, o que significa que a gente vai ter menos tubulação nos equipamentos com o fluido R32. Menor serpentina, menor compressor, menor condensador, menor evaporador. Tudo menor, porque ele tem uma maior eficiência energética. Quais são os benefícios do R32? Além da comparação com outro modelo de gás popular no mercado, podemos apontar os benefícios diretos que surgem com o uso do R32. O impacto ambiental observado com a utilização do R32 é menor. Sua eficiência energética pode ser 1,5 vezes maior do que o aparelho com base no R410A ou no R22. O produto é facilmente reciclado e reutilizado, diferente dos outros modelos que demandam mais etapas de tratamento para reutilizar e descartar adequadamente. Ou seja, trata-se de um gás que chama cada vez mais a atenção dos comerciantes e também dos consumidores. Por isso, já vale a pena ficar de olho em quais novidades tem-se revelando neste sentido, por meio de uso do R32. E para ficar por dentro de todas elas, fale com o nosso especialista via WhatsApp. Tá pessoal, aqui é um recado, essa matéria eu tirei aqui do central ar, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, aqui tem algumas diferenças, né, que eu expliquei do R32 para o R410A. Então, ele tem uma menor área, ele precisa de uma menor área de cobre, né, ou seja, menor serpentina, menor condensador, menor evaporador. O compressor também pode ser um compressor menor, mais eficiente, tá? O R32 é um fluido puro, não tem mistura, então, diferente do R410A, que é 50% R32, 50% R125, né? E lógico, tem algumas diferenças aí em trabalhar com fluido, tá? Pessoal, então tá aqui, ó, uma botija de R32, tá? Dois quilinhos tem aqui dentro. Essa aqui é do Gold, tá bom? Consegui comprar, foi a única que eu achei no mercado, tá? É, essa botija de dois quilos, tá na faixa aí de R$280, R$250, R$280, essa botija aqui de dois quilos, tá? E lógico, né, tem algumas informações aqui que ele é um fluido inflamável, tá pessoal? Isso é muito importante, tá? Só que, por mais que ele fale que seja um fluido inflamável, tá? Ele tem, ele tem uma inflamabilidade muito baixa, tá? Então, olha só, a gente vai fazer o teste aqui, ó. Eu vou abrir, ó, eu vou abrir aqui. E olha só. Tá vendo? Então, ele tem uma inflamabilidade muito baixa, muito baixa mesmo, tá? Então, não é abrir aqui qualquer fagulha, tipo uma bomba de vácuo ligando, um centelhamento de uma chave seletora, qualquer coisa assim que faça isso aqui pegar fogo. Não, não é bem por aí, tá pessoal? Tá bem longe disso acontecer. Tá bem longe de ser um butano, um propano, tá? Então, tomar cuidado, lógico, mas não é um fluido de alta flamabilidade. Ele é de baixa flamabilidade, tá bom? Como vocês viram, eu abri aqui e ele não tem queima, tá? Muito baixa a queima dele. Outro ponto. O R410A, nós colocávamos o adicionamento de fluido no equipamento com a garrafa virada pra baixo. O R32 não precisa mais. Por quê? Porque ele não é um blend, ele não é uma mistura. Então, não há necessidade de eu colocar ele em estado líquido, tá? Então, eu posso fazer a carga do fluido em vapor, sem problemas, tá? Ele vai funcionar da mesma maneira. Ah, mas posso fazer com líquido também? Pode, pode fazer com líquido. Tenha cuidado de não fazer o adicionamento de fluido com o equipamento ligado, mas você pode fazer em estado líquido também, tá bom? E aí a gente vai fazer o adicionamento ali no meu sistema, tá? Como que a gente vai operar com esse processo, tá? Vou explicar pra vocês. Olha só. Aqui eu tenho a tabela da Fujitsu, da tampa, né? Onde a gente tem a informação do fluido. Então, no meu 410A, eu tenho aqui, ó, uma descrição de que o meu sistema comporta 0,65 kg, ou seja, 650 gramas. Então, 650 gramas de fluido R410. E como que a gente vai fazer no R32, tá? Vamos lá? Vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá. 650 gramas, tá? Menos 20%, pessoal. A gente vai botar menos 20% de fluido. Tá? Menos 20... Cadê a porcentagem aqui? Por cento. Ou seja... 520 gramas. Vamos botar 520 gramas de fluido, tá? Marlos, aonde eu achei esse 20%? É uma média que a gente tem em relação ao retrofit, tá? De 20% a 30% menos de fluido a gente trabalha no retrofit do 410 para o R32, tá bom? Outro ponto. Agora, a gente vai vir pra tabela da Danfos, tá? A gente vai vir pra tabela da Danfos. E comparar a nossa pressão. Como que a gente faz isso? Gente, o fluido 410A a 0 grau... A 0 grau Celsius, quantos PSI ele vai ter, né? O fluido 410A a 0 grau Celsius? Por que 0 grau Celsius? É a minha temperatura de saída na válvula de expansão, tá bom? Então, o meu fluido precisa expandir a 0 grau, por isso 0 grau. Então, a gente vem aqui, ó... Pega o fluido 410A e coloca 0 grau, tá? Aí, ele me deu uma pressão em bar, mas eu não quero em bar, eu quero em PSI. Vamos lá? Vou mudar aqui para PSI. Para PSI. Opa! Aí. Vamos lá! Olha só! 0 grau... 0 grau... Igual... A 115.8... PSI. Tá? Tá aí, ó. Agora a gente vai para o R32. 0 grau... Vamos lá? Vou mudar aqui para o fluido R32. A 0 grau... Ó... R32 a 0 grau... Ele vai me dar uma pressão de 117.9 PSI. Tá? Agora a gente pode ver pelo... O R22, né, pessoal? Muita gente gosta de falar aí sobre o R22. Vamos ver o que o R22 diz aqui para nós. Olha só! 0 grau... Do fluido R32... No refrigerante da Danfos aqui, tá? Ó... Vamos dar aqui. R22... 0 grau... Igual... A 72.23 PSI. Tá bom? Então tá aí, ó... Então tá aí, ó... A 0 grau... No R22... 72.23 PSI... Pressão de baixa... A 0 grau no R410A... A 115.8 PSI... Pressão de baixa... E no R32... A 0 grau... 117.9 PSI... Na pressão de baixa... Tá? Então temos todos esses parâmetros já registrados aqui para começarmos a adicionar o fluido lá no nosso equipamento, tá? Então tá aí. A gente vai colocar 520 gramas, tá? Antes de a gente começar a mexer no equipamento... Alguns equipamentos que estão vindo mais novos, tá? Os compressores na etiqueta já estão dizendo... Compressor compatível com ambos fluidos... R410A e R32, tá? Então alguns compressores já estão vindo na etiqueta que são compatíveis com o mesmo fluido. Outra questão... O óleo... Gente... Tanto o R410A como o R32 é poliester, né? Ou poliéster... É óleo sintético... É óleo feito... É óleo feito pelo homem... Não é óleo mineral... Então... O óleo é compatível tanto para o R410A quanto para o R32... É o mesmo óleo... Tá bom? Então... Só esses critérios e informações para você ficar ciente do processo, tá? Agora... Eu vou virar a câmera... Vou preparar o meu sistema lá para a gente adicionar o fluido refrigerante, tá? Vou tirar a minha bomba de vácuo lá do meu sistema... E vamos começar a botar o fluido no equipamento. Vamos lá, pessoal! Vamos ligar aqui a minha balança, tá? Vamos fechar o registro da bomba... Fechar a bomba de vácuo... Desliguei... Ó... Desliguei... Vou soltar aqui... Vou soltar aqui... De todas as maneiras... Tirar a válvula ZL... A válvula otimizadora... Ou fazer através da válvula otimizadora... Mas... Como é que a gente faz? Ó... Estou com a minha sonda aqui fazendo a leitura... Vou fechar aqui, ó... O meu acesso à sonda... Vou tirar a sonda fora... E aí... Vou conectar a válvula... Que está no cilindro, ó... Vou conectar aqui... Tá? Antes... Antes... De finalizar... Eu vou... Abrir... E... Expulgar o ar, né, pessoal? Importantíssimo! Agora eu abro mais... E vamos botar... Em cima da balança... Vamos zerar a balança... Tá? Agora... Nós estamos com... O fluido... Aí... Pronto... Preparado... Para a gente colocar no equipamento... Quanto a gente vai colocar? 520 gramas... Tá? Vamos lá? Vamos abrir aqui a válvula... E aí... Automaticamente... A minha máquina vai estar recebendo o fluido... Bora lá! Bom... Deu uma mexidinha... Vamos zerar aqui... Agora é o seguinte... Em forma... De gás... Não vai puxar todo esse fluido... Tá? Se fosse em estado líquido... Com certeza puxaria... As 520 gramas... Mas em forma de gás... Não vai puxar... O que a gente vai fazer? A gente vai ligar o equipamento... Tá? E fazer com que esse equipamento... Puxe... É... O restante do fluido que a gente precisou... Foi só... 90 gramas... Vamos lá... Vamos lá... Vamos ligar o equipamento... E vamos ver... Vamos fazer esse equipamento funcionar... Tá frio hoje... Então eu quero que ele ative no frio agora... Ó... Já partiu... 100 gramas... 110... Tá sucionando... Tá, pessoal? Lembrando... 520 gramas... Olha só... Como é bem devagar, né? É... O fluido em estado... Gasoso... Tô segurando aqui que é pra... O meu sensor de temperatura não desativar... Nós estamos aqui... Em uma temperatura ambiente... Na faixa de 18 graus... Tá frio hoje... Então... Tô só segurando... Pra que ele não ter... Não desarme... 290 gramas... Ele parou... De receber fluido... Olha só... Pessoal... Pessoal... A gente vai... Travar... Em 290 gramas aqui... Eu vou fechar... E vamos ver como é que tá o rendimento disso aqui... O que aconteceu? Por ele não tá mais sucionando... O meu equipamento tá numa velocidade mais baixa... Tá... Ele não ganhou temperatura... Não ganhou força ainda no meu compressor... Por tá muito frio... E bem provável... Ele atingiu a mesma pressão dentro do sistema... A mesma pressão dentro da botija... E aí por isso ele não consegue mais jogar fluido... Pra dentro do meu... Condensador... Tá... Vou travar... 290 gramas... A gente vai... Fazer o teste de rendimento... Nessa... Nessa quantidade de fluido aí... Tá bom? Vou fechar aqui... Vou adotar lá no quadro... 290 gramas... Agora eu vou tirar... A minha válvula... Vamos fazer a leitura... De pressão... Vamos mudar o fluido aqui em cima... Agora a gente tá em 410A... Vamos passar... Pra R32... R32... Fechar... E vamos... Conectar... Olha só pessoal... Estamos com uma pressão... Tá lógico... É um elemento inverter... Tá... Então vai ficar bem difícil... A gente ter um controle de pressão... Mas só pra vocês verem... Estamos com uma pressão de 134.7 PSI... Tá... E um superaquecimento de... 7.5... Tá bom? Então... Estamos com um superaquecimento... Muito bom aí... Tá... Vamos fazer... A temperatura... Vamos aferir a temperatura... Aqui do nosso sistema... Tá... Ó... Vamos ver como é que tá... A temperatura... De expansão... Dentro da linha... De expansão... De expansão... Aqui ó... Vamos ver... Quantos graus... A gente tem... Ali... Deixa eu trabalhar... A gente vai ligar agora... Essa outra fugitice do lado aqui... Pessoal... A garrafa congelou... Tá... Meu... Cilindro lá... Congelou... Por isso eu não consegui botar mais fluido... Tá... Então vamos lá... Eu tenho que chegar a 520 gramas... Eu botei 290... Então eu preciso botar mais 230 gramas... Vamos fazer isso... Ó... Tá zero aqui... Tá... Vamos ver lá... Já sangrei... A minha linha aqui... Então eu vou colocar agora... Através do manômetro... E eu preciso colocar 230 gramas... Tá subindo aí... 100 gramas... Tá subindo devagarzinho... Tá evoluindo... Bora lá... Tá quase ó... 150... Pessoal... Eu botei o termômetro agora... Tanto na linha de descarga de ambos... Quanto no suflamento de ambos... Tá... Ó... Estamos finalizando... 205... 210... 220 gramas... Tá... Aí vamos... Tirar o restante da mangueira... Olha só gente... Isso aqui tá... Quase congelado... Tá... Pra vocês terem uma noção... Todo suado... Ó... Gelado pra caramba... Vamos... Zerar... O que sobrou na mangueira... Desligar a bomba... A balança... Voltar pra cá... E aí... Tiramos... Todo... O fluido... Ainda sobrou um pouquinho aqui ainda... Na mangueira... Então tá aí... Tchau... 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 Vamos comparar aqui agora. Olha só, vamos lá. Como é que nós estamos de pressões? Como eu falei, pessoal, se você tem sistemas inverter, não tem como eu trabalhar com pressão em cima do equipamento. Mas só para a gente ter uma noção de como está cada um. Então, o fluido que está com o R32 está a 139 e o do 410, 133. Então, o do R32 aqui tem uma pressão maior, como a gente viu na tabela lá. Olha só, olha só. Ambos, 130, mas esse aqui está um pouco maior. O nosso delta de 8.6, 8.1, 8.6. Vamos ver agora as temperaturas. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar o meu pêntala. Aqui, pessoal, vamos ver essas temperaturas agora. Olha, 13.9 é a temperatura do cano de descarga do R32. Vamos ver o outro. Então, 13.1 é a temperatura do cano de descarga do 410A. 16.4 é o insuflamento da minha máquina no R32. 15.3 é o insuflamento da minha máquina no fluido 410A, tá? Então, para vocês entenderem, nós estamos muito, muito parecidos aqui em tanto pressão, tanto temperatura, tanto superaquecimento, mas estamos lá muito, muito, muito próximos mesmo, tá? Só que nós tivemos 20% a menos de fluido no R32, tá bom? Tá aí, ó. Os dois equipamentos trabalhando simultâneo, tá, pessoal? Os dois equipamentos trabalhando simultâneo, tá? Lógico, essa condensadora tá aberta, essa já tá fechada, tem uma diferencinha a respeito disso, tá? Mas não é isso que vai matar o nosso sistema, tá bom? Vamos medir de novo aqui? Pressões. R32, nós estamos com 139.5 e um superaquecimento de 8.5, tá? Superaquecimento de 8.5. E no R410A, pressão de 133 e um superaquecimento de 7.7. Então, ó, tá muito próximo os padrões. Tá? Vamos para a temperatura. Temperatura da linha de expansão, da linha de 1 quarto, aonde a gente mede o superaquecimento, tá? É através dessa temperatura aqui, ó. Temperatura de insuflamento no R32, 16 graus. Temperatura de insuflamento no R410A, 15.1. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, visto como a gente fez essa parte de retrofit aí. Colocamos 20% a menos de fluido. Bateu aí a temperatura, tá? Ficou muito próximo, tipo 1 grau de diferença no insuflamento de cada equipamento, tá? Esse equipamento aqui é um 12. Esse equipamento aqui é um 9, tá? Esse equipamento tá aberto, esse tá fechado. Mas mesmo assim a gente tem um padrão muito próximo. Mesmo com bem menos fluido, 20% a menos, né? Aí, na faixa de 130 gramas de fluido a menos, a gente tem, e o equipamento, basicamente, com as mesmas características, com as mesmas temperaturas, as mesmas pressões, tá? Então, pra vocês verem que é possível a gente entrar, começar a entrar com o R32 no local de 410A, que também é possível a gente utilizar o R32 nos sistemas 410A. E lógico, né, pessoal? O sistema foi desenvolvido para o 410A, tá? Agora, quando o sistema for desenvolvido para o R32, a eficiência, tenho certeza que vai ser maior, tá? Então, vamos ter serpentinas menores, compressores menores, com menos fluido, e entregando mais eficiência do que o 410A, tá? Isso aqui é só uma retrofit de fluido, tá? Se a gente tivesse aqui uma máquina no 410A e uma máquina projetada para o R32, com certeza nós teríamos diferença de peso, de material e de rendimento, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo aí, compartilha, mande para outros que estão entrando no mercado, conhecendo essa parte do sistema de climatização, conhecerem a parte do fluido R32. Eu tenho certeza que foi um vídeo longo, mas é um vídeo muito, muito, muito interessante, muito bacana, e na prática, né? Mostrando aí, realmente, tá? Como cada um se comporta, tá bom? Olha só. Muito próximo mesmo às temperaturas e às pressões, tá? Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!